Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Tô passando aqui só pra fazer um registro, né? E hoje eu fui ao encontro do Terapia na BR, né? Encontro dos amigos, Terapia na BR foi um encontro oficial que foi marcado numa chácara lá em Maire Porã. E eu acabei indo participar, né? Então, como eu não fiz nenhum vídeo na estrada, indo ao encontro e também lá durante o evento eu não fiz nenhum vídeo. Tô fazendo um pequeno registro aí da minha ida ao encontro. E também pra agradecer a todos que estavam lá. Foi muito bacana, me interei com bastante pessoas lá. A gente conversou, bateu papo, damos risada. Foi muito bacana o encontro. E também registrar aqui uma coisa que aconteceu muito bacana lá. Acabei não comprando a camiseta, né? Tinha que encomendar a camiseta com antecedência e acabei não fazendo a reserva da camiseta, né? E fui surpreendido aí pelo nosso amigo Grimário que acabou que ouviu, né? Eu perguntando se tinha camiseta pra vender ainda e tal. E pra minha surpresa, chegando lá na chácara ele me presenteou aí com essa linda camisa aqui do grupo, né? Terapia na ABR. Então, tô passando aqui pra registrar esse momento lá que foi muito bacana. Fiquei muito feliz, viu, Grimário? Pela sua ação de ter me presenteado aí com essa camiseta. Então, quero deixar um abraço pra todos aí. O seu Cícero, que eu conversei bastante com o seu Cícero lá hoje. E a esposa dele. O Ismar também, a gente conversou bastante. Ou seja, foram várias pessoas que a gente conversou, né? Mas, deixar registrado aí esse pequeno vídeo aí. O Grimário Santos. Grimário Santos na BR, é o canal do Grimário. Quem puder se inscrever no canal dele aí. É uma pessoa muito bacana. De Surubim, Pernambucano. Meu conterrâneo, que eu sou de Limoeiro, né? E ele é de Surubim. Então, Grimário, valeu. Obrigado mesmo aí pelo presente, tá? E, ó, não sei se vocês estão observando aqui. Eu estou no meu apartamento. E eu tenho um quadro aqui. Esse quadro veio do Pernambuco. Trouxe ele. São três quadros em um, né? Tem uma parte ali que representa o litoral pernambucano. Esse aqui. Esse aqui, litoral pernambucano. Aí tem uma parte ali que tem um sofoneiro com... É um chapéu de couro. Que representa o forró do destino. E esse último embaixo aí que vocês estão observando. As casinhas cor-de-rosa aqui. E a sombrinha, né? Que representa o Carnaval de Olinda. Então, esse quadro aqui. Foi um quadro que eu trouxe de lá do Pernambuco. Comprei e trouxe. E está aqui instalado na minha sala aqui. Muito bacana. Tá? Então, é isso aí, galera. Então, deixa eu deixar meu abraço aí para todos. Que estavam lá no encontro. Aos inscritos do meu canal. E especialmente aí para o Grimaldi. Beleza? Um forte abraço aí para todos. Aos inscritos do meu canal. Aos inscritos do meu canal.